Olá, bem-vindos ao noticiário semanal da Automotive Business Web TV. Confira as notícias dessa edição. TAC quer fabricar no Ceará. Moto Honda tem novo presidente. Mercedes-Benz quer retomar liderança. Nissan convoca a Frontier. A TAC Motors pretende transferir a produção do Jeep Stark de Joinville, Santa Catarina, para Sobral, no Ceará. A empresa já assinou o protocolo de intenções com o governador cearense Cid Gomes. O projeto prevê investimento de R$ 200 milhões e início da fabricação em junho. Até o final de 2016, a unidade deverá ter a capacidade para produzir 3 mil veículos por ano. A meta é ambiciosa para a pequena montadora, que ainda não provou o sucesso do veículo no mercado. No arquivo do Renavan, não é possível encontrar o emplacamento de unidades no modelo nos últimos três anos. A moto Honda da Amazônia terá novo presidente a partir de 1º de abril. E Sal Mizoguchi é o primeiro brasileiro a assumir o cargo. O executivo também será vice-presidente sênior da Honda South America. Mizoguchi é engenheiro mecânico e está na Honda desde 1985. A Mercedes-Benz quer aproveitar a mudança na legislação ambiental de veículos pesados para recuperar o terreno perdido no mercado. Tânia Silvestre, diretora de vendas e marketing da divisão de caminhões, conversou com a Automotive Business Web TV sobre os planos da companhia. É um mercado muito competitivo, tem muita gente nesse mercado de caminhões e é um mercado muito importante para nós. E nós temos uma meta clara, que é a recuperação da liderança no mercado brasileiro de caminhões. E para isso a Mercedes-Benz do Brasil se preparou. Nós investimos pesadamente em aumento de capacidade, uma nova fábrica em Minas Gerais, em Juiz de Fora, aumento de capacidade no nosso parque em São Bernardo do Campo, investimento pesado em novos produtos. Então nós, para 2012, estamos entregando para o mercado brasileiro toda a nossa linha de veículos, que é a maior linha do mercado brasileiro de caminhões, adaptadas para atender a legislação Proconv IP7. E adicionalmente, totalmente remodelada, trazendo muito mais benefício, muito mais valor para o nosso cliente final. Logo depois de lançar a nova Frontier, a Nissan anunciou um mega recall da picape. O objetivo é inspecionar o torque dos parafusos da junta da coluna de direção e da trava do capô. A montadora detectou a possibilidade de mau funcionamento dos dois componentes. Problemas na junção entre a coluna e a caixa de direção podem levar à falha mecânica e eventual acidente. No caso do capô, a Nissan identificou a possibilidade de abertura com o veículo em movimento. A campanha envolve pouco mais de 35 mil veículos. PSA, Peugeot, Citroën e General Motors discutem aliança. O objetivo é reduzir perdas e custos de produção no mercado europeu. Com volumes inferiores aos da Volkswagen e Renault-Nissan, as duas companhias têm dificuldade para garantir lucratividade no velho continente. O acordo também impulsionaria a internacionalização da PSA. O grupo poderia ganhar força no Brasil e na China. E ainda planejar um retorno ao mercado norte-americano. Em 2011, o Brasil novamente garantiu a quarta posição entre os maiores mercados de veículos leves do mundo. O país ficou na frente da Alemanha por 21 mil veículos, uma diferença bem menor do que a registrada em 2010. A China garantiu a liderança do ranking com mais de 14 milhões de licenciamentos. Em seguida, vieram os Estados Unidos com 12 milhões e 700 mil e o Japão, onde foram vendidos 4 milhões e 170 mil veículos. Este foi o noticiário Automotive Business desta semana. Agradecemos a audiência de todos e até a semana que vem. Agradecemos a audiência de todos e até a semana que vem. A CIDADE NO BRASIL